E chegou a tão esperada receita do bolo de chocolate apenas com 4 ingredientes, mas este vídeo tem um bónus, aliás temos 2 bónus, 2 receitas extra. Fiquem até ao fim que eu vou explicar-vos tudo. Olá a todos, bem-vindos, eu sou a Suzana. Hoje aqui na Cozinha com o Amor vamos fazer um bolo, um bolo que não vai ao forno, mas sim ao frigorífico. Agora é verão, apetece receitas mais frescas, mais fáceis, mais saudáveis. Vamos fazer um bolo de chocolate apenas com 4 ingredientes. É verdade, 4 ingredientes, super fácil de fazer, temos até alguma paciência porque ele tem que ir ao frigorífico para solidificar. É super fácil, tenho a certeza que vocês vão adorar. Começem já a fazer um gosto neste vídeo, partilhem também este vídeo com muita gente, para que conseguimos levar esta receita também a muita gente. E não se esqueçam, quando fizerem esta receita e outra receita qualquer, marquem-me no Instagram, arroba na Cozinha com o Amor, para nós conseguimos trocar algumas ideias, combinado? E agora sem demorarmos mais, vamos para a cozinha começar a preparar então o nosso bolo de chocolate com 4 ingredientes. Um dos ingredientes que não pode faltar aqui no nosso bolo de chocolate com 4 ingredientes, é a bebida vegetal de coco e nós vamos fazer a nossa agora aqui, tudo para vocês perceberem como é que funciona. Eu vou usar uma medida de coco ralado, coco biológico, seco, ralado, e vou usar 3 medidas de água quente. A minha já só estava morna, mas aconselho é que ela esteja bem quente, porque ajuda a libertar a gordura do coco. Depois aqui na minha bimbi eu processo durante 1 minuto e está pronto a bebida vegetal de coco. Agora o que nós vamos fazer é passar aqui neste pano, se não tiverem um pano igual a este, qualquer pano de cozinha mais fininho ou uma frala de bebê, resulta bem. E vamos coar, vai ficar um resíduo na parte de cima e toda esta bebida vegetal aqui por baixo, que vocês estão a ver, vamos utilizar então para fazermos o nosso bolo de chocolate com 4 ingredientes. O primeiro é a bebida vegetal de coco, vamos pôr também flocos de aveia, chocolate 70% e um adoçante para os mais glossos, que é o meu caso. E lá mais para a frente, no final do vídeo eu já vos digo o que é que nós vamos fazer com este resíduo aqui do nosso coco. Agora os próximos ingredientes então são o chocolate 70% e nós vamos colocar duas chaves desta bebida vegetal, que está morna, devia estar mais quente. Vamos colocar então a bebida vegetal dentro da nossa taça com o chocolate e agora aqui o procedimento é esperar que o chocolate derreta. Mas de facto, como a minha bebida já não estava tão quente, entre fazer a bebida e gravar e esperar um bocadinho para fazermos todas as imagens, já estava a arrefecer um pouco e o que eu fiz foi levar a taça 30 segundos ao micro-ondas. Ou seja, se não quiserem utilizar o micro-ondas, que eu compreendo perfeitamente, que não é de todo o que eu mais gosto de fazer, podem colocar também num tacho a bebida vegetal e o chocolate, numa potência baixinha, sempre a mexer, que é para o chocolate não queimar e a ideia é que fique assim esta pasta homogénea ou então também podem fazer um banho-maria. A ideia é mesmo derreter o chocolate e ele não queimar. O chocolate derretido, a mistura está pronta e homogénea, vamos avançar para os outros ingredientes, que na verdade são só mais 3. Vamos passar então para os flocos de aveia, o chocolate já está, a bebida vegetal já está e é o adoçante. E a chama a vossa atenção, vocês podem colocar ou o sabor de baunilha, o aroma de baunilha ou o limão também aqui neste bolo. Vocês podem dar larga da vossa imaginação. Temos então agora aqui o próximo passo, que é juntar a bebida vegetal com o chocolate, que já derreteu, esta mistura homogénea. Vamos juntar aos nossos flocos de aveia. Eu coloquei umas pedrinhas de sal aqui na aveia também. E agora estou a colocar o adoçante, que é xarope de ácer. Eu gosto do xarope de ácer, que combina muito bem com o chocolate, tem assim um sabor a caramelo, mas vocês podem utilizar o agave, também resulta, ou então o açúcar de coco. O açúcar de coco, para derreter, eu colocaria também dentro da bebida vegetal com o chocolate, para que ele derrete-se. Eu coloquei as raspas de limão aqui, só para dar alguma frescura, mas eu já falei, vocês podem também aromatizar com o aroma de baunilha, podem colocar uma canela, podem colocar especiarias, noz-moscada, cardamomo, é toda uma variedade de possibilidades que vocês podem colocar aqui. Este truque do papel vegetal, vocês já conhecem, amachucamos o papel bem amachucado, para ele se moldar muito bem agora aqui à nossa forma, que eu não tinha uma forma com aquele ar amovível, e então coloquei o papel vegetal, e vamos colocar toda a mistura do nosso bolo aqui dentro, e vai resultar muito bem, vocês vão ver que vai funcionar mesmo bem. Vai toda a mistura, aqui dentro da nossa forma, vocês conseguem perceber que a aveia já está a hidratar, e já está a ficar mais espesso, portanto, à medida que o tempo vai passando, a aveia vai hidratando mais, o chocolate vai solidificar, e o nosso bolo vai ficar rijo, vai ficar seco. Só tem aí que dar tempo, e o bolo agora vai ao frigorífico, no mínimo 2 horas, mas se for 4 horas, melhor, se for de um dia para o outro, ainda melhor, porque o frio vai ajudar a agradar a estrutura e ganhar firmeza no nosso bolo, não é? Só estamos aqui a nivelar, para ele ficar bonitinho, e vamos então, vá para o frigorífico. Já passaram aqui, já passaram 6 horas, vocês depois façam o teste e vejam como é que corre. Agora, para desenformar é super fácil, é só pegar aqui no papel vegetal, o bolo sai por inteiro, sai por completo, e agora temos um truque para retirar este papel, aqui debaixo do nosso bolo, como não temos fundo da forma, não é? O que nós fazemos então, é rasgar o nosso papel vegetal, metade para cada lado, cada metade sai por baixo do bolo, e conseguimos retirar praticamente o papel todo. Aqui já estava a ficar um bocadinho repassado, porque como eu disse, teve 6 horas no frigorífico, já estava um bocadinho molhado, mas é super fácil, às vezes agora com a faca, se encontrar ali um bocadinho de papel, é só puxar o restinho assim para as extremidades, que ele sai muito bem, que ele está super maleável, e o nosso bolo já está pronto, pronto a servir, pronto a saborear, ficou ótimo, digo-vos que é muito refrescante, muito saboroso, super fácil, super prático, e eu espero muito que vocês gostem, e agora não vão embora, que nós vamos empratar aqui a nossa sobremesa, e eu tenho um bónus para vocês, fiquem para ver. Terminamos o nosso bolo de chocolate com uma apresentação simples, como eu gosto, eu coloquei mais umas raspas de limão por cima, e um morango, vocês podem colocar uma calda de chocolate, uma calda de frutos vermelhos também, podem colocar frutos secos, podem colocar manteiga de amêndoa, manteiga de amendoim, manteiga de canju, o que vocês quiserem. Agora vamos à nossa receita bónus, vamos fazer um chocolate frio com a bebida vegetal de coco, que fizemos lá no início. E o que eu faço aqui é juntar uma colher de chá de cacau puro, 100%, e uma colher de adoçante, e também uma colher de bebida vegetal, e vou mexendo até ficar assim esta pasta, como vocês vão ver, porque o cacau tem alguma dificuldade a dissolver na bebida fria. Se a bebida estivesse quente, seria mais fácil, mas como está fria, o truque é nós fazermos uma pastinha. Conseguem perceber isto? Transformar esta pastinha que ficou, pronto, o cacau já derreteu, já está todo homogéneo, e agora é só juntar a nossa bebida vegetal, que a minha estava à temperatura ambiente. O calor já começou, o sol já começou a aquecer, e esta estava muito agradável, muito boa de se beber assim, à temperatura ambiente, fria, gelada, como vocês preferirem. Eu espero muito que vocês gostem, que façam na vossa casa, que façam gosto neste vídeo, e que partilhem com toda a gente. E quem chegou até aqui teve muita sorte, vocês têm dois bônus neste vídeo. Temos a bebida vegetal de coco, e temos também a bebida vegetal de chocolate, que eu fiz a partir da bebida vegetal de coco, que agora no verão eu gosto de beber, ou a temperatura ambiente, ou até frio, ou diretamente frigorífico, mas isso é uma opção, vocês façam como vocês entenderem, ou até podem aquecer, e experimentem, façam, tenham certeza que vocês vão gostar. E não se esqueçam, vocês podem sempre aromatizar mais a vossa bebida vegetal. Podem colocar canela, podem colocar um pó de cacau por cima, podem colocar noz-moscada, um pouco de gengibre, podem retirar o cacau e podem colocar um pouco de cúrcuma. É muito versátil esta bebida, e é completamente opcional. Explorem os sabores, explorem as combinações diferentes, porque uma bebida vegetal é um pano em branco para se trabalhar, para se criar. E eu espero muito que vocês gostem, que aprendam e façam aí em casa diariamente a bebida vegetal, que é muito mais saudável do que aquelas que vêm processadas dentro da embalagem, e que façam também o nosso bolo de chocolate, que é a estrela do nosso vídeo. O nosso bolo de chocolate com aveia, chocolate, a bebida vegetal e o agave para os gulosos, que é o meu caso. Eu espero muito que vocês gostem, fiquem bem e até à próxima! O nosso bolo de chocolate com aveia, chocolate, a bebida vegetal e o agave para os gulosos, que é o meu caso.